Anywhere you go, anywhere you go, give it all Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, deixem o vosso like e partilhem. Muito obrigada. Foi lançado hoje, 19 de novembro, logo pela manhã, a nova versão do hino da Associação Sara Carreira. Leva-me a viajar. Quanto agora com a participação de mais de 30 intérpretes entre músicos de profissão e outras personalidades ligadas à instituição. O videoclipe começa com Toni Carreira a cantar o tema para introduzir nomes como Bárbara Bandeira, Fernando Daniel, Áurea, Diogo Pissarra, Paulo de Carvalho, David e Miquel Carreira, assim como Manuel Luís Goxa, João Baião, Cláudia Vieira, Carolina Carvalho, Laura Figueiredo ou Nelson Ébora. Entre as caras que aparecem no vídeo, salta à vista a de Ivo Lucas, coautor do tema e namorado de Sara à altura do trágico acidente de dia 5 de dezembro de 2020. Recorde-se que a Associação Sara Carreira foi criada com o objetivo de continuar os sonhos da Sara e a sua forma de ser, de acordo com o site oficial, e tem o intuito de apoiar crianças e jovens de poucas posses a materializar os seus objetivos e a ajudar na sua educação. Um hino que termina com uma imagem de Sara a cantar a sua música. À família e amigos, resta-nos dar os parabéns por esta iniciativa e pela nova versão do hino, que é no mínimo fantástica. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso comentário e partilhem. Muito obrigada por assistir.